É isso aí galera, hoje tem cenário já ao vivo Barreco de Santa Vida Olha o Marcelo Essa aqui é a pílula de Jandia ali ó Santa Chola Só pra tomar um, mas aí Hoje aqui sozinho na avenida, nesse vai vir da vida Só lembrando de você Veja em cada olhar o seu olhar Cada luz da sua boca, que vontade de ver Bate uma saudade no meu peito O amor tem um defeito que não dá pra consertar Quando a gente fica apaixonado Não sabe o que é certo ou errado Sem entrega, sem saber o que vai dar Vivendo tão distante de você O que é que eu faço agora pra te ver? Se eu não achar um jeito, uma saída Serei escravo nessa solidão Esta cidade é uma selva sem você E eu sozinho não vou sobreviver Pago tão caro o valor dessa saudade Vivo sem felicidade, desse jeito eu vou morrer Esta cidade é uma selva sem você E eu sozinho não vou sobreviver Pago tão caro o valor dessa saudade Vivo sem felicidade, desse jeito eu vou morrer Vivo sem felicidade, desse jeito eu vou morrer Vivo sem felicidade, desse jeito eu vou morrer Se eu não achar um jeito, uma saída Seria escravo nessa saudade, desse jeito eu vou morrer Esta cidade é uma selva sem felicidade, desse jeito eu vou morrer Se eu não achar um jeito, uma saída Deixa a puxada aí, ó Valeu